E os cavarrinha que cantar mais ou de novo Cheguei viu Onde está a turma da pisarinha Já me cantou Matheus cantou Que piseira é eu Pra levantar a poeira viu Já me cantou Matheus cantou E a turma da pisarinha Vai devolver minha bicicleta Que cê pegou e empresta de flor os pneus viu Cachinha E fim de semana chegou Vaquejada no estrangeiro Tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela Chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava O que ela ia falar Já tô vendo uma bichinha No meio do piseiro Cheguei pertinho dela Chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava O que ela ia falar Me recolhe de galore O que eu sou do dólar horre Vaquejada e pipilore Que brilhinha de velho O que ela ia falar Vai ficar com ela Que pude Que pude Tô Que irmão temerês Que irmão temerês Que Londres Não acontece O que ela ia falar Que irmão temerês Ali, 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 ali E esse cabelo vaquejado Eu não estranhei eu Fim Ali, 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 ali O fim de semana chegou, vaquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava O fim de semana chegou, vaquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar O fim de semana chegou, vaquejada no estrangeiro Que que você vai querer, que que você vai querer